O que é o Lucas Leme? A expectativa é de fazer um grande trabalho já a partir da estreia, a gente vem treinando forte durante a pré-temporada, tivemos esses dias em Sorocaba para poder aprimorar ainda mais nossa parte física, técnica, tática e acredito que com o grupo que a gente formou, trabalhando focado e forte, a gente tem tudo para fazer não só uma boa estreia, mas também um belo campeonato. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Maurício, eu gostaria que você fizesse uma avaliação do período que o Guarani ficou fora fazendo a pré-temporada e se o Guarani para a estreia do campeonato poderá contar com o seu futebol. Bom dia Marcos, foi um período bem importante para a gente poder estar aprimorando, como eu falei, nossa parte física, técnica, tática, também para poder estar conhecendo um pouco mais cada jogador. Acho que chegou várias peças novas e esse entrosamento dentro e fora de campo, o quanto antes a gente puder estar aprimorando, vai ser de grande benefício para a nossa equipe. E eu estou pronto para estrear, fico à disposição, o professor vai escolher as peças que iniciarão o campeonato e a gente se põe à disposição para que a gente possa estar atuando assim que o professor quiser. Ah, pois não, Washington Mello, Rádio Central. Maurício Koslinski, quando foi anunciada a sua contratação, a torcida do Guarani manteve um índice de aprovação de quase 99,9%, ou seja, a sua contratação foi aprovada pela maioria. Isso aumenta a sua responsabilidade com a camisa do Guarani? Grande abraço e seja bem-vindo. Obrigado, Washington, um abraço. Acho que fiquei muito feliz com a aprovação da torcida, chegando assim em um clube com o carinho do torcedor, com essa aprovação a gente fica ainda mais motivado, feliz pela escolha de ter vindo fazer parte do Guarani. E eu acho que a responsabilidade é em cima do tamanho que é o Guarani. Qualquer jogador que vem ao Guarani tem que saber dessa responsabilidade de estar vestindo essa camisa pesada, representando um clube com uma história linda como é a do Guarani. Então a gente tem essa responsabilidade e vamos carregar para dentro de campo com muito trabalho para que a gente possa estar representando o clube da melhor maneira possível. Marcos Ortiz, Rádio Web Planeta Guarani, Kozlinski, tudo bem? Bem-vindo ao Guarani, viu? Queria que você falasse um pouquinho para o nosso torcedor quais são suas principais características debaixo da trave, Maurício. Como é que você se enxerga nesse momento da carreira, já com 30 anos, chegando ao Guarani agora para esse grande desafio de mais uma vez brigar por um acesso no Campeonato Brasileiro e jogar também o Campeonato Paulista. Grande abraço, sucesso no Bugri, viu? Muito obrigado, um abraço. Bom, as características que eu tenho são de um bom posicionamento, um goleiro seguro, líder dentro de campo, então espero poder estar ajudando com as minhas características, com as minhas qualidades. A gente também vem aprimorando bastante o jogo com os pés, que é o que o futebol moderno está pedindo bastante. Então, a gente espera estar contribuindo nesse quesito também, com essas características. Chego no clube, chego aos 30 anos, acho que bastante experiente, já passei por muitas situações em minha carreira. Espero colocar essa experiência dentro de campo, agregar da melhor maneira possível para poder estar ajudando o Guarani. Claudinei Corsi, Rádio e Portal Futebol Interior. Maurício, você já respondeu aí bastante, né, sobre Campeonato Paulista, sobre como será a sua atuação no Guarani, se você está bem. Eu queria ir um pouquinho mais para o lado pessoal aí e saber do Maurício Corsini, como é que ele chegou a jogar no gol, né? Como é que você resolveu ser goleiro? Foi daqueles jogadores que acabou não dando certo na linha e foi parar no gol? Foi por inspiração de algum goleiro que você viu jogar? Conta para a gente aí, como é que você resolveu se tornar goleiro de futebol? Bom, desde criança, né, sempre gostei de brincar no gol. Eu tive um pai, um pai que, tem um pai, né, que foi goleiro amador, não chegou a ser profissional e então acompanhava também um pouco os jogos amadores pela minha cidade e sempre gostei de brincar como goleiro. Tive, a partir disso, tive alguns ídolos, né, comecei a acompanhar bastante futebol e sempre meus ídolos foram goleiros. Então, de uma brincadeira, a gente começa a ingressar em categorias de bases, de clubes e a brincadeira começa a ficar mais séria, se torna um trabalho, depois profissional e assim foi indo, é assim que acarretou em eu ter escolhido essa posição. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Muito bom dia, Maurício. Você vai atuar pela primeira vez no futebol paulista, né, você já teve várias passagens de futebol catarinense, também no futebol goiano. Como que está a sua expectativa para essa disputa do Paulistão e como vem sendo essa semana de pré-temporada, especialmente a convivência com o técnico Daniel Paulista? É, eu já tive algumas outras oportunidades para poder vir atuar em São Paulo, felizmente não deu certo, né, segui a carreira em outros clubes. É, muito feliz de estar vindo atuar no principal estado do futebol brasileiro, no principal campeonato estadual do futebol brasileiro, vestindo uma camisa pesada como a do Guarani, né. Acho que fui muito influenciado pelo Michel, pela pessoa do Michel, já conhecia o Michel de outras ocasiões e a gente já tinha conversado antes. Então, sei do trabalho sério que ele faz, sei também, como tive vários amigos que por aqui passaram, sei o trabalho sério que o Guarani vem fazendo, especialmente nesses últimos dois anos. Então, isso tudo influenciou para a minha escolha de vir para o Guarani. O Daniel também, já tive algumas conversas com ele, pude ver a qualidade do trabalho dele no campo e também a seriedade do trabalho dele pelas conversas que tive com ele. Então, estou muito motivado, muito feliz em ter escolhido o Guarani e espero poder fazer grandes jogos, ajudar a equipe e ser feliz aqui no estado de São Paulo. José Carlos Martins, Web Rádio, Morada do Som. Bom dia, Kozinski. O Guarani já teve inúmeros goleiros. Poucos sabiam sair em jogadas aéreas. Como que você poderia fazer para ajudar o Guarani não sofrer durante o campeonato com bolas alçadas na área em cobrança de escanteio de falta, no qual o Guarani pecou muito no campeonato paulista e brasileiro de 2021? Obrigado. Então, a gente trabalha todas essas ocasiões, né? Tem um treinador de goleiro muito qualificado em que trabalha todas essas situações durante a semana, durante os nossos treinamentos. Claro que o jogo, ele te traz características novas a cada instante, mas a gente espera estar bem preparado para poder estar ajudando nessas bolas aéreas. Eu confesso para você que não vi essa dificuldade na equipe ano passado. Acompanhei alguns jogos do Guarani. Se teve ou não essa dificuldade, eu realmente não vi. Mas a gente sempre procura melhorar. Acho que não só eu, como um time num todo, a gente sempre vai estar procurando melhorar. Vamos treinar em cima disso para que em todas as situações do jogo a gente possa estar bem preparado e sofrer o mínimo de gols possível. Gustavo Biano, EPTV. Fala aí com os Linsk. Tudo bem? Bem-vindo aí. Seguinte, nos últimos três anos e meio, o Guarani sofreu muito, pelo menos na opinião do torcedor, com os goleiros, acreditando que os que estiveram no brinco não passaram aquela confiança. E você talvez já deva ter conversado até isso com o Rafael Martins, que é remanescente do ano passado, foi criticado em alguns momentos. Como que você enxerga isso? Como é chegar num clube que tem essa cobrança, essa pressão e até a expectativa do torcedor? A gente que é goleiro, a gente sabe da nossa responsabilidade e da pressão que é trabalhar na nossa função. A goleiro é a posição que não pode errar. Então a gente convive com essa pressão o tempo todo. A gente espera errar o menos possível. Claro que ninguém está passivo de erros, sempre um em um momento ou outro isso vai acontecer. Mas a gente espera lidar bem com isso e errar o menos possível. Claro que se tentar não errar, durante um ano todo a gente vai tentar, a gente vai trabalhar para isso. Mas a pressão que a gente sofre conforme a nossa posição, a posição que a gente escolheu para jogar, ela vem desde que a gente jogou na base, no profissional, em vários clubes. Então a gente já sabe conviver bem com isso e espero que a gente possa estar suprindo essa necessidade do torcedor ter boas atuações vindas dos goleiros. Obrigado. Obrigado. Obrigado.